Bom dia, minha gente querida. Bom dia, minha gente querida. Bom, já é domingo, meio-dia. Saímos da igreja agora, estamos indo almoçar. Não, a gente está indo comer papá, né filha? Comer papá. Então é isso. Depois a gente vai para casa, segundo o Rafael, a tarde ele vai para a piscina com a Rafaela. Yes! Yes! Só que às vezes dá uma preguicinha, sabe, de ir na piscina, porque como está em período de férias, fica lotado, né amor? Parece um clube. Parece uma praia mesmo. Fica muito cheio, então a gente meio que fica com preguiça de descer, mas enfim. O neném é do papai também. Chegamos em casa, almoçamos, nem mostrei mais nada para vocês. Porque a gente não fez nada, a gente só almoçou e veio para casa. A Rafaela está lá no quarto, sabe, se dorme ou não dorme. Né amor? Está acordada aí, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisinha que eu comprei, porque a Rafaela começa a escolinha, né, em breve. E aí eu tive a ideia de dar uma lembrancinha assim, coisa boba mesmo, para a professora dela. Vai ter uma professora e uma monitora. Daí eu comprei umas coisinhas aqui, que eu vou mostrar para vocês, para presenteá-las, já que a partir de agora elas farão parte das nossas vidas. Ficarão, né, muito tempo com a Rafaela, vão conviver com a Rafaela. Então eu acho importante, acho que todo mundo gosta de um agrado, todo mundo gosta de ser bem tratado, de ser valorizado, de ser reconhecido. Enfim, então eu vou dar uma lembrancinha para elas assim, né, como uma forma de reconhecer o que elas farão pela Rafaela. Aí eu comprei nas lojas americanas e comprei um lápis aqui numa papelaria do shopping que a gente estava, tá? Então, eu pensei em comprar lembrancinha que tem a ver com a profissão delas, né? Aí eu comprei coisa fofinha, porque, né, professora de infantil tende a ser fofinha com as coisas, né, já que tem muitas atividades para fazer com as crianças e tal. Daí eu comprei dois lapisinhos, ó, um de borboleta e um de joaninha. Daí tem glitter, purpurina, florzinhas e tal. Ah, eu comprei três canetas, mas para mim, para eu usar no meu planner. Comprei uma azul normal, uma, tipo, verde, água e uma rosinha para eu usar no meu planner. Aí eu comprei dois estojinhos para ela, que é igual o meu, eu tenho um igual, só para o meu dourado. Daí eu comprei dois, esse aqui nas americanas. Custou R$15,00. Os dois são rosas. Comprei esse kit aqui, ó, com essa caneta. Daí eu vou colocar três em um estojinho e três no outro. Aí eu vou embalar, vou colocar um recadinho, um cartãozinho e vou entregar para elas, acho que, né, elas vão gostar. Eu espero. Olha o que eu vou colocar também. Dois chaveirinhos do aniversário de um ano da Rafaela, que eu ainda tenho alguns aqui. Daí eu vou colocar também no estojinho. Olha, gente, por enquanto ficou assim, que fofinho. Daí eu coloquei aqui dentro as canetas e vou comprar uma embalagem de presente. Estou aqui estendendo a roupa da Rafaela. O Rafael colocou para lavar e eu estou estendendo aqui. O varal daqui de casa é de chão, mas geralmente a gente coloca na sacada. E com o calor que está em Brasília, seca rapidinho, calor e secura, né? Seca rapidinho. Não estou estendendo aqui. Já me perguntaram até recentemente se eu continuo lavando as roupas da Rafaela separadas e tal. E não, gente, desde que a Rafaela tinha um ano que o pediatra liberou para lavar a roupa junto com a nossa. Nós estamos usando, inclusive, os nossos produtos. Tipo, eu não preciso mais usar sabão para roupa de bebê, amaciante e tudo mais. Então, a gente usa mesmo sabão em pó e tal. Eu estou aqui estendendo as roupas, que é a função doméstica que eu mais detesto. Gente, eu detesto estender reto. Eu detesto. Mas, a vida é assim. A gente não faz só o que a gente gosta, né? A gente faz o que tem que ser feito. Então, o Rafael está ali se aprontando, que ele vai correr no parque. Daqui a pouco ele volta e daqui a pouco o Rafael acorda. Enfim. Me digam se vocês estão gostando dos meus vlogzinhos assim, sem nada para fazer no dia a dia. Porque eu nunca fiquei gravando vlog para vocês. Porque eu acho tão sem graça ficar filmando assim, no dia a dia, que não tem nada para fazer. Tipo, agora, estendendo roupa. Tipo, não tem graça. Mas, enfim. Estou gravando, né? Me digam aí, me passem o feedback de vocês se vocês gostam desses vlogs. Que eu fico aqui, jogando conversa. Rafael estava aqui, pronto para sair. Vira para mim e pergunta. Você não vai me filmar, não? Gente, vê se eu aguento. Cria seu canal, Rafael. Canal de corrida. Meu canal de corrida? É. Como assim? Ué, canal. Não, cria para você um canal de corrida. Vou pensar na ideia. Se você quer que o Rafael faça esse canal de corrida, deixe aqui no seu comentário. Já sabe até fazer enquete. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir este vídeo e compartilhar nas redes sociais. Tchau. 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 E aí, pessoal. Boa tarde. Quase boa noite. Quem aí vai dar um corridão. Bora correr. Levanta. Uma delícia de fim de tarde. Olha que lugar lindo. Tudo verdinho. Solzão. Correr é vida. Doze quilômetros. Bota pra conta. Boa semana. Galera. Rafael foi lá correr e eu vim fazer jantinha. Eu vou fazer arroz, feijão e carne e vou fazer uma farofa de geló. Porque o Rafael ama geló, gente. Eu vou fazer uma farofinha pra agradar. E acho que eu vou cozinhar brócolis também, que tem. E aí, vou cozinhar aqui no vapor, que eu dou pra Rafa. Gente, amanhã o Rafael volta a trabalhar. É tão ruim porque a gente acostuma com a rotina, com ele aqui, né? E fica bem mais leve pra mim, né? Mas amanhã ele volta a trabalhar. Acabou o recesso forense. E aí, lá vai eu me readaptar. Mas aí, em breve a Rafaela vai pra escolinha, daí ele vai aliviar um pouco mais pro meu lado. Tô aqui, picando o alho na panela. Gente, eu uso muito alho quando eu cozinho. Eu uso muito. Se eu for fazer uma refeição igual que eu tô fazendo hoje, com três pratos, tipo arroz, feijão e carne, arroz, feijão e alguma coisa. Eu uso uma cabeça inteira de alho. Porque a gente ama alho aqui. A gente ama. Apaixonados. Então é isso. Eu vou fazer aqui, senão eu enrolo demais. Aí depois eu volto. Pra falar mais com vocês. Vou assistir uns videozinhos, porque eu adoro assistir vídeo enquanto eu cozinho. Gente, tudo que eu faço, eu faço assistindo vídeos. Eu sou igual a vocês. Gente, já que eu estou na cozinha, eu vou mostrar pra vocês o que eu uso para cozinhar. Óleo de coco, sem sabor. Como o Brasília está muito quente, ó, fica líquido. Mas em temperaturas... Todo mundo sabe, né? Que em temperaturas mais baixas, ele fica sólido. Fica branco, sólido. Então eu uso de qualquer marca. Mas essa aqui é a única que eu encontro sem sabor. Porque a comida não fica toda com gosto de coco, né? Aí eu gosto de usar esses temperinhos aqui dessa marca. Lemon pepper e esse que é de cebola. Limão, eles são ótimos porque eles não têm sal, né? Sódio. São livres de sódio. São temperos naturais. Então, por exemplo, esse de limão, ele tem cebola desidratada, especiarias, pimenta preta, manjericão, orégano, louro, manjerona, tomilho, alho desidratado, cenoura desidratada, casca de limão desidratada, óleo essencial de limão. Então ele é assim, é um temperinho natureba, sabe? Não uso muito. Principalmente quando a Rafaela também vai comer a comida que eu tô fazendo. Eu não uso muito de limão porque ele tem pimenta. Eu gosto de usar esse de cebola. Esse de cebola ainda é melhor do que esse de limão, porque o de limão ele tem acidulante. E não tem. Então esse aqui é natureba mesmo. É tudo natural. Então eu gosto muito de usar ele. Alho, que eu já falei pra vocês que eu não vivo sem alho. Sal. Aqui a gente usa o sal rosa do Himalaia. E é isso. É só isso que eu uso pra cozinhar, pra temperar assim as coisas. E cebola. A gente usa muita cebola também. O que, filha, que você tá falando? Vou dar papai tudo. Você tá falando pro papai... Que você papou tudo? Tudo. Ela também falou que o papai tá sujo. Olha o que ela acabou de fazer. Beleza, hein? Derramou suco de uva. Pega o pano pra limpar. Vamos pegar o paninho pra limpar. E aí, amor? 12 km. Põe pra conta. Em quanto tempo? 1,18. Muito bom. Vai lá. Vai lá. Epa, papai. Epa, papai. É mole. Passar um dedinho aqui. A mamãe vai ficar grudando. Papai serve pra isso, né? Falou obrigada, papai. Papai. Hã? Obrigada, papai. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Bom, minha gente querida, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse domingo sem muitas coisas pra fazer com a gente. Agora tá passando fantástico. A gente tá aqui deitado no sofá. Vou tomar banho já já. E é isso. Se você gosta desse tipo de vlog, não esquece de deixar o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se pra você não perder nada do que acontece por aqui no Éramos Dois. Além de você nos ajudar a chegar a nossa meta de 2017, que é alcançar 100 mil inscritos aqui no canal do YouTube, tá bom? É isso. Ajuda a gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.